Oi, meu nome é Joana, eu sou residente em neonatologia. Tive o prazer de conhecer a PBSF desde o início. O Gabriel é meu sexto ano da faculdade, então a gente já esteve ligados há muitos anos. Então eu vi essa empresa crescer, estou muito feliz de estar aqui. Realmente a gente vê na prática clínica como toda essa monitorização nos ajuda. Eu nem consigo mais imaginar trabalhar sem esses dispositivos eletrônicos e tecnológicos que a gente tem no hospital. E eu realmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de conhecer a empresa. Um sonho talvez de quem sabe fazer parte dela um dia. E realmente só tenho a agradecer a oportunidade.